Esse é um dos primeiros exercícios do Ardiai, para fazer com que a criança conecte com o ambiente. Então a gente usa bastante de linguagem não verbal. O gol com esse exercício era que o Pedro pudesse entender o movimento da casa. Então um dos momentos era enquanto a gente estava ficando pronto para sair, ele tinha que ficar por perto, ir em direção de alto sapato dele e participar do fluxo da casa. Também na hora de jantar e almoçar, para ele perceber pelo movimento da casa, minha mãe está preparando a comida, é hora de eu comer, então eu vou ficar por perto, eu não vou brincar lá fora, não vou brincar no andar de cima, eu tenho que fazer parte do fluxo da casa. Mas esse é o gol principal desse exercício. Outra coisa importante nesse exercício que a gente tem é que ele participe da atividade, até montando atividade, então não sou eu que preparo tudo sozinha e aí ele só brinca. Ele também tem que fazer parte da preparação, isso também é um outro exercício para amadurecimento emocional. A ideia é não dar uma ordem verbal para ele, para ele poder conectar com o ambiente e não só com a instrução. Então, por isso que eu uso bastante gesto, bastante olhar para ele. A gente no Arjai não para uma ação, um comportamento dele, a gente só tenta redirecionar a atenção dele e esperar até com que ele perceba que a gente está ali para ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL